Então, o que mais te incomoda no evangelho hoje? O que o senhor olha e fala assim, isso me incomoda? Simplicidade. Quem é uma pessoa simples, Marcos, ela vai estar em qualquer meio. Porque o pastor tem que ser uma pessoa de fácil acesso, o evangelho tem que ser de fácil acesso. É só pegar nessa convenção, como é que eu aceitei Jesus? Jesus me aceitou. Só que depois parece que eu tenho uma amnésia e esqueço que eu tive uma... Eu consegui entrar, eu entrei, eu fui um pastor. Por que não outros pastores também, o que fizeram comigo não fazia com outras pessoas que serão pastor? Porque Deus continua fazendo a mesma coisa. Então, hoje eu entrei e não entra mais ninguém, é só eu. Então, assim, a falta de amor, as pessoas fazem vista grossa. Hoje ninguém quer ter trabalho, quer ter facilidade. E o evangelho não é isso, é ver o poder de Deus, é pegar uma pedra bruta e trabalhar, ter paciência. E o crescimento não é rápido. Uma pessoa que vem, uma vida adulta pro evangelho, sabe as teses que a pessoa tem, as opiniões, não vai sair de um dia pro outro. É um trabalho de paciência. E hoje você vê, tem pastores que você não consegue falar com ele. Meu Deus. Tem pessoas que você não tem acesso àquela pessoa. Eu estava falando lá na igreja sobre honrar. Você vai honrar uma pessoa. Por que também não honrar uma pessoa, em vez de honrar uma pessoa, sabe, de expressão na sociedade? Que não honrar uma pessoa no anonimato? Porque hoje a pessoa só pensa em ajudar pra poder ter um interesse. A Bíblia diz que o amor não tem interesse próprio. Então, eu fico triste por quê? Como nós, dentro do evangelho, estamos enxergando isso, as pessoas de fora também estão enxergando isso. Então, hoje a falta de amor está muito grande. Quer ver uma coisa? A pessoa vai no consultório médico. E muitos questionam isso. Eu fui no consultório, o médico nem olhou pra mim. O médico nem me examinou. E hoje, quantas pessoas entram na igreja e ninguém examina, e ninguém cuida, e ninguém gasta um tempo pra essa pessoa. Porque é falta de amor por aquilo que está fazendo. E isso está acontecendo no nosso meio. A falta de humildade. Pastor é um ser humano, pastor é simples, pastor é um representante de Deus. E Jesus falou, Aprender de mim que sou manso e humilde. Pra aprender Jesus, tiveram que perguntar quem era Jesus. Meu Deus. Ele era igual aos outros. Beijinho, teve que dar um beijo nele. Ele é igual aos outros, fazia como os outros. Meu Deus. E hoje você sabe que o pastor, pelo jeito, eu não estou dizendo que o pastor não tem que andar com roupa bonita, não andar bem. Mas que seja simples. O carro, se está com fusca, se está com o carro do ano, pô, está o carro vazio. Fusca é peleja. Dá carona esse irmão que está no caminho. Ajuda essa pessoa. Eu tinha um espreito que eu levei uma pessoa para uma UPA. Fiquei três horas na UPA. Cheia de lá onze e pouca. Daqui a pouco o pastor já está terminando o exame. Aí falou, pastor, também já acabou ali. Tinha três pastores na UPA. Com o carro parado também. Eu falei, Jesus, está muito bom. Tem pastores ainda que socorrem o pobre, socorrem o necessitado. Então o pastor tem que ter fácil acesso. Nós temos que ser simples. Sermos humildes. Não escolher lugar para ir. Mas irmos aonde Deus nos manda ir. Hoje tem pessoas que entram na nossa igreja. Não tem como tu chamar aquela pessoa. É tão importante que isso é mais importante do que o lugar que ela vai ser convidada, que é a igreja. Olha que situação. Meu Deus. Então eu sou dessa visão. Tem que ser simples. Tem que ter acesso. E eu fico triste com a falta de amor. Porque tem muita gente para ser tratado. E está faltando servos de Deus para abraçar essa causa. E é pesado. Esse negócio que o senhor falou de ontem.